Olha, nesse período de quaresma o consumo de peixe aumenta muito e com isso o preço do produto também fica mais caro. Como sempre, a dica é pesquisar. Quem mostra pra gente das dicas é Adriana Cardoso. Na tela, libera. A Elza tem peixe no cardápio o ano inteiro. Na quaresma então, não falta mesmo. Mais saboroso, mais saudável. E eu amo peixe. Frito, assado, em sopa, qualquer jeito. Supermercados e peixarias estão com os estoques abastecidos para o período de maior procura. Nesse período chega a aumentar 40% a mais as vendas. Se vende bastante sardinha, filé de merluza, filé de tilápia, a piapara, o tambaqui, né, que hoje tem uma banda de tambaqui sem espinho. E vários outros peixes prontos já que nós temos aqui. E os preços acompanham a demanda, principalmente os peixes importados, como bacalhau e salmão, que são comercializados em dólar. Tiveram aumento. Sempre sabe um pouco. Aí vem da piracema, que não pode pescar, agora muda, né. Aí fica um pouquinho mais caro. A quaresma desse ano deve ficar em média de 6 a 7% mais cara do que em 2019. Aí vale aquela velha dica de sempre, né, pesquisar. Olha só um exemplo. Aqui tem o bacalhau do porto em posta. O quilo custa R$ 119,90. Mas se o consumidor optar por levar a peça inteira, vai pagar a metade do preço R$ 59,90. Essa diferença de preço é questão dos cortes que nós fazemos, ou até mesmo a forma que a gente compra. Se você comprar um filé é uma forma, se você compra uma aposta é outra. Então é mesmo pelo custo da peça, do tipo do bacalhau que você comprar, né. A dona Josefina, por enquanto, está apenas analisando os preços. Tá meio carinho o bacalhau, mas a gente tem que comprar, né. Mas daqui uns dias eu venho buscar. Ah, por enquanto é só olhar o preço. É, por enquanto vou levar só o azeite. Daqui uns dias eu volto pegar o bacalhau. Chama nós para comer esse bacalhau aí, dona Josefina, que deu água na boca, hein. O típico prato português. Bacalhau com batata. Olha, moça.